Jornal RS está de volta, vamos destacar tempo e temperatura para as cidades de Sapucado Sul, Santa Maria, São Leopoldo e Joinville. O Grupo Pensando Novo Hamburgo está reunido. O seu tema principal é o plano de prevenção contra incêndio. Detalhes com a TV NH. Com foco em abordar o tema plano de prevenção contra incêndio, o Grupo Pensando Novo Hamburgo fez a sua primeira reunião almoço deste ano, nesta quarta-feira, dia 12. O Major Kleber Valinoto Pereira, comandante do 2º Agrupamento de Combate a Incêndio, foi quem palestrou sobre o assunto. Ao longo do evento, o Major e outros representantes do comando explanaram para os representantes os métodos de segurança que vêm sendo adotados através de gráficos e pesquisas, além de explicações sobre as novas leis de segurança em casas noturnas. Ao ser indagado de como está a situação na cidade, o Major destacou Novo Hamburgo. A cidade é um exemplo sobre segurança em boates noturnas, pois nenhuma foi fechada após o ocorrido na Boate Kiss em Santa Maria no ano passado. Aqui todas as casas estão dentro das normas estabelecidas, frisou Kleber. Uma perseguição terminou com um morto, outro ferido e mais um preso. Um suspeito foi morto, outro baleado e um terceiro preso no meio da tarde no centro de Canoas, às margens da BR-116. A identificação dos suspeitos ainda não foi confirmada pela polícia. No início da tarde, o trio teria assaltado uma loja de roupas em São Leopoldo e fugido em direção à cidade, onde foram interceptados pela Brigada Militar. O cerco, que terminou em um posto de combustíveis entre o acesso à BR-386 e o viaduto da Boqueirão, no sentido interior capital, mobilizou policiais militares de três batalhões da região. Os suspeitos estavam em um monza com placas de canoas. Ao serem cercados no posto, dois dos três homens mostraram que estavam armados e ameaçaram atirar. Os policiais acabaram atirando e mataram um deles. O outro foi baleado e encaminhado ao hospital de pronto-socorro de Canoas. O trio vinha desde São Leopoldo, fugindo pela BR-116 da Brigada Militar. Quando eles chegaram neste posto, que fica perto da Estação São Luís, Ubra do Transurbe, eles tentaram se refugiar da Brigada Militar, mas não conseguiram. E durante o traque de tiros, eles acabaram atingindo esta porta de uma loja de conveniências. Um terceiro suspeito foi preso em flagrante. Com ele, a polícia recuperou o dinheiro roubado da loja, que não foi informado, e as duas armas que seriam de pressão. O local está isolado para o trabalho da perícia. Este foi o segundo caso de suspeito morto em Canoas no mês de março. Três dias antes deste crime, dois homens invadiram o supermercado, na Avenida Rio Grande do Sul, também no Matias Velho, e anunciaram um assalto. Um policial militar que estaria fazendo compras reagiu e baleou o criminoso. O policial levou dois tiros no ombro e foi hospitalizado. Acidente no centro da cidade, uma colisão entre automóveis e uma caminhonete deixou uma mulher ferida. Vamos aos detalhes com a TV São Leal. São Leopoldo Trânsito Acidente em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade causou danos materiais aos condutores. A colisão entre um automóvel Voyage e uma caminhonete Chevrolet ocorreu no cruzamento das ruas Marquês do Herval e Rua Oswaldo Aranha, no centro de São Leopoldo. O veículo Voyage, que trafegava pela Rua Marquês do Herval, foi atingido pela caminhonete na lateral do lado do motorista. O acidente foi ocasionado pelo fato do condutor da caminhonete não ter parado no cruzamento, apesar da placa sinalizando que a Rua Marquês do Herval é a preferencial. Com o impacto, o veículo foi arremessado para a Rua Oswaldo Aranha, atingindo um poste da rede elétrica. O condutor da caminhonete Chevrolet não sofreu ferimentos. A condutora do Volkswagen foi atendida por uma equipe de socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a SAMU. Ela foi imobilizada e conduzida de ambulância para a realização de exames na emergência do Hospital Centenário. A colisão só não causou ferimentos mais graves porque a condutora estava usando o cinto de segurança e também porque com a força da colisão com o outro veículo e o poste, os dois airbags do automóvel foram acionadas. Após a realização dos exames no hospital, a condutora do Voyage foi liberada. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil e registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de São Leopoldo. Del Moraes Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Em abril, nos pavilhões da FENAC, terá mais uma vez a Feira Feipete. A segunda edição da Feipete, Feira de Negócios para Animais de Estimação, acontecerá dias 27, 28 e 29 de abril de 2014 na FENAC. Já foi ultrapassada a metragem vendida em 2013 e a expectativa é dobrar o tamanho da feira. Visando aumentar também o número de visitantes, a promotora da Feipete, MV Trevisã, alterou os dias da semana do evento para domingo, segunda e terça-feira. Período de menor movimento em clínicas veterinárias, pet shops e agropecuárias. Importante frisar que a visitação da feira é exclusiva para profissionais do segmento pet. Visando qualificar o público visitante, será solicitada a apresentação de cartão de visita e documento com foto, comprovando relação com o setor. O público visitante poderá participar gratuitamente também das atrações do espaço grooming e da programação de palestras que ocorrem simultâneas à feira.